Vai, simbora, simbora! Somerá, avanças a ponta do esporte A verdadeira, o encalque do meio da sonhão Vai, simbora, vai! Chegará o meu companheiro, desaguarda o cantador Sude, bota, bota! E reserva, cada um primeiro, o açude do meu aço Vai, simbora, simbora, vai! É como o vento sacode a cabeleira A gata toda bebeira O ano certo para que eu ia próprio da luta